O que eu tentei fazer foi, de alguma forma, ajudar a plateia a refletir sobre as pessoas com demência e os seus cuidadores e olharem para elas e compreenderem-nas de uma forma diferente, como sendo a única não médica da mesa redonda, pelo menos, se calhar no Congresso, não sei, e de facto ter uma perspectiva um bocadinho diferente como terapeuta ocupacional, não é? Em que, de facto, a nossa tentativa sempre é manter a autonomia das pessoas pelo maior período de tempo possível e saber ou termos a consciência de que os cuidados que são prestados têm de ter sempre como base a dignidade humana e, infelizmente, neste momento em Portugal não é isso que acontece, não só às pessoas mais velhas e, sobretudo, com as pessoas com demência, que são alvo de muito preconceito, de muito estigma, vivem muito sós e muito abandonadas, eu até falei sobre isso na comunicação, de facto, porque nós vemos a pessoa com demência como o doente, pessoas com sintomas, e aqui a minha foi quase um ato de rebeldia num congresso para médicos, não é? Para que olhem para as pessoas para além do sintoma, eu não sou só um sintoma, sou uma pessoa, tenho uma história de vida, tenho interesses, tenho motivações, tenho, não é? Quero fazer coisas, independentemente da idade e, portanto, de alguma forma, quero que esses meus direitos, porque estamos a falar de direitos humanos, sejam respeitados. Eu fiz o meu doutoramento nesta área do bem-estar de pessoas com demência em estruturas residenciais para pessoa idosa, portanto, as chamadas herpes, os antigos lares de idosos, e enquanto estava a fazer a observação do bem-estar das pessoas, passei muitas horas, eu olhava para as pessoas, elas olhavam para mim e eu olhava para as pessoas, porque, de facto, muitas vezes nestas estruturas não acontece nada, é o vazio, o que eu sentia era que as pessoas estavam num vazio ocupacional, um vazio relacional. E enquanto estava a fazer o doutoramento pensei, tem que haver uma forma de encontrar, de ter recursos e de trazer para estas instituições material terapêutico, seja de estimulação cognitiva, de estimulação sensorial, que seja acessível, que seja adequada a estas patologias e a estas pessoas, para mudar um pouco aqui o que é esta ideia ainda de um ar de idosos como um depósito, não é? Então, desde há 10 anos que tenho, de facto, a Humanamente Funciona na Nuvem, tenho um site com uma loja, desenvolvo muito material que vendo, também foi desenvolvido por nós, mas também faço, também importo, e o que tento fazer é, não só a comercialização dos produtos, mas, digamos que os produtos é uma desculpa, não é o fim, claro que também são recursos, mas o que eu tento é passar esta filosofia, esta abordagem centrada na pessoa, com o produto, não é? E, portanto, tentar, de alguma forma, que seja quase um cavalo de troia, não é? E, portanto, no produto vão os valores e vão aquilo que eu acho que é importante para mudar o paradigma de prestação de cuidados em Portugal e melhorar a qualidade de vida das pessoas e a dignidade. Sobretudo aqui em Portugal nós somos idadistas em relação à pessoa mais velha. A partir do momento eu costumo dizer a brincar nas formações, ai, você agora fuma, por exemplo, se eu tenho 40 anos, se fuma ou se bebe vinho, faça tudo agora, porque a partir dos 65 é proibido, não é? Ah, faz mal. E, portanto, há, de facto, as pessoas são muito paternalistas em relação às pessoas mais velhas e, a partir de uma certa idade, não permitem que as pessoas tomem as suas próprias decisões, retiram-lhe tudo o que são os seus direitos. E as pessoas, às vezes, ficam, as mesmas pessoas dizem, ai, eu entreguei-me aos meus filhos, portanto, a partir de uma certa idade ficamos à mercê dos outros, como se o envelhecimento nos retirasse a capacidade e isso não é verdade. Uma pessoa, se tiver um envelhecimento saudável, tem capacidade de decidir e de escolha até a morte, não é? Agora, é preciso que a sociedade e quem está à volta consiga reconhecer e valorizar isso, não é? Claro que as pessoas, muitas vezes, o que é que se diz dos idosos em Portugal? São todos teimosos. O que é que se diz também? São mais crianças. Este género de crenças populares estão enraizadas e, portanto, quando eu vou trabalhar para algum lado ou quando vou para um hospital, chego lá, tenho 90 anos, ai, a nossa rainha, a nossa princesa. Portanto, e as pessoas acham que é bom porque gostam muito deles e, portanto, há aqui uma série de crenças que têm que ser desconstruídas e a pessoa, antes de ser idoso, é um adulto. E se eu não trato uma pessoa adulta por princesa ou menina ou seja o que for, se eu permito que a pessoa adulta possa tomar as suas decisões e que viva a sua vida, porquê é que eu não faço o mesmo com alguém que é adulto, mas tem mais idade? E, portanto, eu acho que eu poria isto não nos técnicos, porque os técnicos de saúde ou os profissionais de saúde são um reflexo da nossa sociedade, não é? E, portanto, a nossa sociedade é que é muito preconceituosa em relação às pessoas mais velhas e, ainda por cima, cada vez mais vão ser a maioria, não é? Por isso, deveriam mesmo ser, já não são uma pequena minoria e, portanto, têm mesmo que ser vistas e reconhecidas. Portanto, é uma questão de sociedade e não é só dos profissionais de saúde.